Olá amiguinhos e amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui no Minecraft Então já deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E bora pro vídeo Pessoal, eu tô aqui, sim, no Minecraft, olha só Esse mapa que eu abastei Eu não abastei nenhum mod, porque eu não gosto muito de modzinho Gente, eu tava aqui, eu vi uma ovelha, e tu botaste ela? Ali eu pensei que era uma ovelha Oxi gente, ali é uma ovelinha Ovelhinha Ai gente, eu gosto muito desses mapas planos Onde tem que ir aí, Ruth? Ruth Gente, eu já falo no Ruth, porque ela tá na escola E eu tô me lembrando Ovelha Eita Errozinho Gente, eu não sei porque eu só falo essa palavra Se quiseram, eu posso fazer de vez ou não Também pra vocês Oh meu Deus Ovelho não fuja de mim E isso que acontece Como alguém não... Pode fazer de vez ou não Ah, ele morre Ah, eu não consigo bater nela Tum Morreu Morre Morre bicha Morreu Vamos lá Pegar as florzinhas Ah, aqui já tem quatro mesmo Tem cinco Duas Três Agora vamos transformar esses filhos É Não deu É só que eu esteja embalo É só que eu esteja embalo Oh, gente O que fazer primeiro Ahn Sim Aí, ó Deu certo Ai, peraí E pronto E olha só Gente, eu não gosto de morar perto da floresta, não Eu tenho medo, gente Que as vezes tem um monte de creeper Gente, o que fazer rápido da nossa casinha? Oh, sua galinha é mostrada Sim, ela é mostrada, gente De longe, ela parece uma ovelha Gente, eu vou ali falar um negócio E eu volto com vocês, peraí Ai, gente Eu volto com vocês Voltei E vamos cancelar Gente, como eu pego muita madeira Eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu volto com muita madeira É, gente Eu não sei se eu vou usar tanto essa madeira Vamos começar Ai, eu vou Quebrar aqui Quebrar aqui Ah, peguei uma Deixa eu pegar essas peças Colocar tudo em outro lugar Gente Como eu consegui fazer a casa Eu volto com vocês, tá? Gente, tá assim minha casa Então, eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se inscreva no canal, então Tchau 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 Tchau